A Umbanda é uma religião que vai começar lá por volta do século XVI, com a chegada dos primeiros negros aqui no Brasil em 1525, se não me engano, em 1565 chegam os primeiros negros no Brasil, os negros da tradição banto. E estes negros, eles trazem toda uma religiosidade com eles. E a partir dali então se inicia um processo de Umbanda, já havendo uma, esta permeabilidade que eu falo com a igreja católica, com a própria tradição do índio. Ali começava a nascer a Umbanda. E a Umbanda, ela tem uma característica muito interessante. Ela faz um grande culto às entidades. E o que são as entidades? Nós temos o que chamamos de falange, que é um grupamento de seres da espiritualidade. Então temos a falange dos caboclos, a falange de pretos velhos, a falange de crianças. Se olharmos, todos estes são os considerados excluídos da sociedade. O índio sempre foi marginalizado pela sociedade. O negro, a figura do preto velho, sempre marginalizado. E a própria criança, que não tem voz ativa na sociedade. Então a Umbanda, ela pega os marginais da sociedade e os diviniza. Tornando-os sagrados, mostrando que o sagrado está em tudo. Está em, no mais santo dos santos, quanto no mais impuro dos impuros. O sagrado está em tudo. E quem são a falange de Exu? Dos Exus, das pombas giras? É uma das grandes falanges na Umbanda. Os Exus, muitos foram, se apresentam como bêbados, como transgressores, normalmente transgressores. E as pombas giras se apresentam como prostitutas, rainhas, tiranas e tudo mais. Ou seja, também transgressoras. Então o Exu e a pomba giras, ele é um grande transgressor, ele é um grande marginal, ele é o que vai contra todas as leis, porque a única lei que ele entende é a lei do amor. É só esta a lei que ele entende. O resto, a lei dos homens. Dane-se a lei dos homens. Então a Umbanda, ela pega todos os marginais, aqueles que transgridem o tempo todo, e os diviniza, colocando-os num patamar de santos, santificam os transgressores, mostrando que todos nós, independente da transgressão que cometamos, independente da margem que nos colocamos à sociedade, podemos encontrar a nossa divinização. Então o Exu é aquele ser que já tendo tido experiências transgressoras e marginais, é capaz de nos ajudar. Porque somente um ser que já teve experiências deste tipo, é capaz de entender o coração de alguém que esteja sofrendo a mesma situação. Somente uma mulher com uma pomba gira, que já sofreu e sofreu por amor, que sabe a dor que é um sofrimento de amor, é capaz de orientar alguém, é capaz de dizer a alguém o que fazer num sofrimento de amor. Porque aquele que nunca sofreu por amor, aquele que nunca sofreu pela falta de dinheiro, aquele que nunca sofreu por ter sido marginalizado, ele não sabe a dor que é. E uma Exu e uma pomba gira, eles sabem o que é a dor. Por isso se diz que são os seres que mais entendem das nossas dores. Eles compreendem totalmente. Então Exu e pomba gira é aquele que você conta as tuas dores, as tuas dores de amor, as tuas dores de dinheiro, as tuas dores de saúde, e eles entendem perfeitamente. E tem sempre uma palavra adequada para que você saia dali, saia se sentindo melhor, vendo que na tua dor, através da dor, você vai buscar o crescimento do teu ser. E você vai, quem sabe, na dor, se divinizar também, como Exu e como pomba gira se divinizam na sua dor. O sofrimento nos faz questionar a verdadeira validade da vida. O sofrimento nos faz pensar por que viver. Porque enquanto está dando tudo certo, tudo maravilhoso, tudo ótimo, você não sente dor, não sabe nem o que é isso, não há tempo para se questionar por que eu vivo, por que as estrelas estão ali. Mas quando a dor bate, e você não consegue pensar em mais nada, a não ser naquela dor, você diz, meu Deus, por quê? Por que tudo isso? Então é um momento, a dor, eu digo, ela realmente nos leva a um outro nível de consciência. Então, quando você é tomado pela dor, seja uma dor no corpo físico, seja uma dor no teu corpo emocional, que às vezes, as dores da emoção são bem mais dolorosas do que as dores do corpo. Então, quando você é tomado por uma dor, ou por outra dor, ou por ambas as juntas, você sempre leva a um questionamento de por que estar aqui? O que que eu faço aqui? E o que realmente é importante nessa vida? E isso faz com que haja essa mudança do nível de consciência. E nesta mudança, você passa a ver as coisas de uma outra forma. Tudo você passa a ver de uma outra forma. O candomblé, ele é muito mais exigente, porque o candomblé, ele vai recolher 40 dias, e é nesse momento que aquela pessoa vai aprender tudo. E o candomblé, ele se orgulha de manter a sua tradição. A pessoa, quando vai para o candomblé, ela vai fazer exatamente da mesma forma que aquele que lhe antecedeu fazia, e aquele que antecedeu o antecedente fazia, e aquele que antecedeu o antecedente do antecedente fazia, e assim vai sempre. Isto é o orgulho do povo do candomblé, a tradição. A Umbanda, o orgulho nosso, é justamente, não temos tradição. Nós aceitamos tudo de qualquer jeito. Para nós, o mundo muda. Nós somos diferentes. O mundo já não é mais o mesmo. Tudo modificou-se. Então, a Umbanda, ela é extremamente permeável a todas as mudanças do mundo. E ela vai acatando essas mudanças e mudando o seu próprio ritual também. Antigamente, por exemplo, no candomblé, uma pessoa, quando ia passar num processo de iniciação, ficava, às vezes, um ano num terreiro. Depois, reduziu-se para seis meses, três meses. Hoje em dia, um mês. A Umbanda, ela recolhe uma semana. Porque ninguém pode largar a sua vida por mais de uma semana. E olhe lá. Então, nós vamos também nos acomodando conforme o mundo vai mudando. E a Umbanda, ela vai aceitando. Hoje, existem muitas influências. As influências xamânicas, as influências católicas, budistas, que sempre tiveram. E a Umbanda aceita tudo isso. O jovem, que hoje está tanto, tanto dentro da Umbanda, talvez seja isso que atraiu o jovem. Porque o jovem, o jovem hoje, ele tem uma cabeça, é uma cabeça muito, eu diria, cibernética. É uma coisa, é uma cabeça que está o tempo todo plugada em várias coisas ao mesmo tempo. Eu vejo, por exemplo, o meu neto, ele faz um trabalho de casa, ele assiste a TV, ele vê um jogo, ele faz tudo simultaneamente. E eu pergunto, mas meu filho, não é melhor você fazer uma coisa de cada vez? Não vou. Eu faço tudo ao mesmo tempo. E é isso que eu vejo o jovem. Então, o jovem, por que ele gosta da Umbanda? Porque a Umbanda, ela tem uma informação aqui, uma informação acolá, outra, 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 outra. E o jovem gosta dessa informação. Não é aquela coisa, é assim, porque sempre fizemos assim, e continuaremos fazendo assim, como tem o Canamblé, como tem tantas outras tradições. Não condeno nada, acho tudo lindo. Então, para aquelas pessoas que adoram uma tradição, então, o Canamblé e outras tradições são importantes. Agora, para aquela pessoa que, ela cata todas as tradições, e vê tudo importante, e vê tudo como um momento de transição, porque tudo muda. O planeta muda, o planeta gira, todas as coisas mudam, o clima muda, tudo muda. Então, por que também nós não mudarmos? E a Umbanda vai mudando, e aceitando tudo. Você vê, antigamente, por exemplo, não havia, a Umbanda não fazia culto, a tradição cigana. Com os Beatles, e os Beatles indo ao Oriente, e trazendo toda a tradição do Oriente para o Oriente para o Ocidente, começou-se a tradição cigana a estar presente no Ocidente, muito presente. E a Umbanda recebeu a tradição cigana, a Umbanda recebeu a tradição do Oriente. No momento, também, o xamanismo começou a estar, ah, só se falava em xamanismo, tradição celta, a Umbanda prontamente recebeu o xamanismo, recebeu, e isso fascina o jovem. Essa facilidade de, porque o jovem, ele tem a cabeça em todos os lugares, ele busca em todos os lugares, e ele vê que na Umbanda, ah, ele encontra tudo o que ele queria. E ali, por isso, talvez ele encontre. O que vem a ser um transe? Um transe é um processo onde há uma modificação do nível de consciência. O que vem a ser modificar o nível de consciência? O nosso cérebro, ele está constantemente trabalhando numa faixa vibratória que nós chamamos Hertz. Isso não é nada esotérico, isso é pura ciência. E quando nós vamos saindo desta faixa vibratória, que o cérebro, como normalmente está acostumado a trabalhar, aí a gente diz que o indivíduo entrou num transe, ou seja, ele saiu da faixa vibratória normal do cérebro. Entrar num transe significa mudou o nível de consciência. E quando entramos num transe, as nossas percepções ficam diferentes. Tudo fica diferente. é como o exemplo muito clássico que tem. A nossa, como que nós percebemos o mundo, como nos comunicamos com o mundo, através dos nossos cinco sentidos. E estes cinco sentidos, eles são todos regulados para funcionar dentro de uma faixa vibratória. Por exemplo, a luz, a visão, dos mais importantes sentidos. A visão é nós só enxergamos aquilo que chamamos a luz visível, que é aquela que vai das vibrações, do vermelho até as vibrações do violeta. os infravermelhos e os ultravioletas, os nossos olhos não captam. A mesma coisa, os ouvidos, o paladar, o olfato, o próprio tato. Então, todos os nossos sentidos, eles estão calibrados, digamos assim, tal qual um aparelho para funcionar naquela faixa. quando, por algum motivo, eu modifico a vibração do meu cérebro, eu caio numa outra faixa e os meus sentidos, eles mudam. Podem, por exemplo, eu posso perceber coisas, ver coisas que normalmente não vejo, porque eu não vejo os infravermelhos, mas eles existem. Basta você ficar no sol e você vai ver o estrago que o infravermelho ou ultravioleta faz na sua pele. Então, muitas coisas não é porque não vemos, isso não significa que elas não existam. Então, a espiritualidade, consideramos como espiritual tudo aquilo que os sentidos não percebem. É o que nós chamamos extrafísico. Tudo aquilo que é do domínio explicado pela ciência, nós chamamos física. Tudo aquilo que a ciência ainda não explica, chamamos de metafísica, ou seja, está a lei da física. E é nesse campo da metafísica aonde a espiritualidade vai atuar. Então, é nessa faixa vibratória aonde os nossos sentidos não percebem. É ali que atuamos. O que vem a ser um transe mediúnico, porque existem vários tipos de transe. O transe mediúnico é aquele em que mudando o nível de vibração do meu cérebro, eu vou entrar num nível vibracional de um ser que habita um outro mundo que não este mundo físico. Nós, não existe somente este mundo físico, existem vários outros mundos. e aí eu vou entrar neste outro mundo. É como se eu fosse dar um sinal a um ser que está no outro mundo, eu vou como que cutucá-lo. E este ser vai ativar uma forma que existe no mundo astral e eu também vou mandar uma energia para esta forma e esta forma vai vir até a mim e por um processo que nós chamamos de incorporação, a forma vai tomar o meu corpo e o meu corpo acaba se tomando, se manifestando de acordo com a forma que entrou nele. eu tenho o meu corpo mas além do meu corpo eu ainda tenho sete outros corpos e um deste corpo um destes corpos é o que vai dar a forma a forma com que o meu corpo se manifesta. No processo de incorporação este corpo que me dá a forma ele se afasta um pouco e um outro corpo de um outro ser que tem uma outra forma assume o meu corpo é como no Egito antigo se falava emprestar o corpo para aquele que já não tem mais um corpo a mente daquele ser é uma mente extremamente privilegiada uma consciência privilegiada mas no processo de incorporação ele ativa um dos seus corpos e um desses corpos é que entra em contato conosco e por isso o corpo nosso ele muda o seu jeito de agir mas a mensagem é o que conta é o que é mais importante o que importa não é a forma que o corpo assume mas a mensagem que é dada por aquele ser então resumindo o processo mediúnico o transe mediúnico ele é um processo aonde o médium ele vai ao encontro ativar outros seres que não estão neste mundo e através dessa comunicação ao processo de incorporação normalmente o processo de incorporação em 99% dos casos é um processo consciente o processo inconsciente ele é sempre que possível evitado porque o processo de inconsciência ele gera profundos danos ao corpo e as entidades os seres da espiritualidade evitam o máximo possível a não ser em raríssimos casos então sempre o processo de incorporação ele será consciente o que pode acontecer é o médium ele não lembrar-se daquilo que foi dito imagina você que você tenha um carro novo e alguém lhe peça emprestado seu carro novo você não sabe como aquela pessoa que lhe pediu emprestado dirige então você vai emprestar o seu carro mas você vai ficar preocupada é o carro novo que você acabou de comprar então você vai ficar o tempo todo atenta como aquela pessoa está dirigindo até que você percebe que aquela pessoa dirige bem e aí você começa a relaxar um pouco chega um momento que você tem tanta confiança naquela pessoa que está dirigindo que você ah eu sei que vai dar tudo certo e você se entrega totalmente você é capaz até de dormir enquanto a pessoa dirige da mesma forma o processo mediúnico no início você fica um pouco preocupada quem é esse ser que levantou minha perna levantou meu braço o que está acontecendo comigo e aí você fica atenta cada movimento em cada palavra que é dita com o passar do tempo você vê que aquele ser ele fala coisas muito interessantes ele tem um comportamento muito interessante então ah eu já não vou mais ficar preocupado com o que ele está falando e aí você relaxa e aí acaba a coisa fluindo com mais naturalidade e você não fica preocupado em guardar isso ou guardar aquilo a música em qualquer que seja religião nós vamos perceber toda religião tem música seja a percussão seja a corda seja o fole seja o que for sempre vai ter música porque a religião pressupõe a magia e a magia ela precisa ativar os cinco elementos água terra fogo ar e o éter o ar nós ativamos pelos incensos pelos cheiros por tudo que o ambiente contém a água ativamos pelas flores que colocamos no ambiente o fogo ativamos pelas velas que estão no ambiente a terra pelo próprio chão que pisamos por cristais por pedras que colocamos no ambiente e o éter ele é ativado pelo som então o éter é o elemento no qual a magia vai vai viajar da mesma forma que sem o ar o meu som não se propaga se eu tirar todo o ar deste ambiente deixar um vácuo neste ambiente eu posso gritar o que for que você não vai me ouvir eu preciso do ar para que o som se propague a magia ela precisa do éter para se propagar e como que eu ativo o éter através do som então o som é a onda ele gera uma onda na qual a magia vai viajar o som é por onde o meu apelo a toda divindade será ouvido sabemos perfeitamente que isto pode ser feito a nível mental eu mentalizo tudo e tudo vou fazendo mas é difícil e aí nós falamos porque falando é mais fácil para a gente existem duas grandes escolas de magia no mundo a oriental e a ocidental a ocidental é toda baseada na tradição egípcia e a oriental baseada na tradição hindu nós seguimos muito a magia da tradição egípcia o egípcio ele fala ele verbaliza ele também tem seus mantras tem tudo e toda magia egípcia da qual o judaísmo é o grande herdeiro da magia egípcia e aí consequentemente nós acabamos seguindo muito a magia judaico então essa magia que fala que gesticula e assim que nós fazemos e a Umbanda ela gesticula ela fala ela faz os movimentos porque cada movimento é a dança do cosmos na concretização das coisas lembrando que eu posso fazer tudo mentalmente mas é preciso uma força mental muito grande quando eu falo gesticulo em meu movimento eu já não necessito de uma força mental tão grande e no ocidente nós não fomos acostumados a uma disciplina tão mental quanto no oriente foram acostumados e por isso que gesticulamos falamos rimos e choramos isto tudo é magia a espiritualidade significa eu estar eu entender eu entender que existe algo além de mim e neste algo além de mim existe todo o universo existe todo o mundo espiritualizar-se significa se tornar um ser humano em conexão com estas forças divinas então no momento que você está conectado a estas forças você se torna um ser humano melhor e o que vem a ser a religiosidade a religiosidade ela pressupõe uma ritualística por exemplo uma pessoa ela pode frequentar uma igreja a igreja católica o exemplo ela pode ir à missa todo domingo então esta pessoa que vai à missa todo domingo ela é uma pessoa religiosa mas não necessariamente ela é espiritualizada porque mesmo indo à missa todos os domingos ela não foi tocada ainda pelo despertar desta espiritualização ela sabe tudo sobre a ritualística ela sabe a hora de se ajoelhar ela sabe a hora de se levantar ela sabe a hora de comungar ela sabe que ela vai comungar para receber a hóstia mas ela ainda não despertou por que que ela vai comungar no momento que ela está recebendo a hóstia ela está recebendo o corpo de Jesus então o corpo de Jesus ele é uno contigo é uma coisa só então a hóstia vai despertar a essência divina que habita em ti mas a pessoa a pessoa somente religiosa ela faz aquilo mecanicamente o que despertou para a espiritualidade ele não necessariamente precisa da hóstia ele sabe que em casa ele pode despertar isto sem a hóstia então a espiritualização se espiritualizar não demanda um ritual não demanda ser religioso a religiosidade leva a um processo de espiritualização mas um não depende do outro o ideal é quando a pessoa é espiritualizada e faz parte de um contexto religioso porque voltamos àquela mesma história eu poderia fazer tudo em casa sozinho conectar-me sozinho mandar uma luz ao mundo sozinho mas por que nos juntamos? porque aumentamos a nossa força e aí quando nos juntamos criamos um certo ritual porque o ritual facilita a uma disciplina para se alcançar um objetivo e os rituais religiosos sempre eles promovem uma dança veja a ciência diz que o cosmos é criado a partir de um Big Bang ou seja de um grande uma grande explosão nasce o cosmos e nesta explosão há uma força que faz com que as coisas girem e as forças esquentem então veja através do calor e do movimento o cosmos vai se materializando calor e movimento numa grande dança o que que nós fazemos no ritual? dançamos e dançamos em círculo dançamos de uma forma ritualística e quando dançamos geramos calor olha então nós estamos reproduzindo a dança cósmica que através do movimento e do calor cria-se todo mundo da matéria então na dança no ritual da dança e do movimento do movimento e do calor eu estou gerando o que eu preciso o que que eu quero gerar? amor então através da dança eu vou espalhando o amor a tudo e a todos então o povo brasileiro é muito levado pela fé muito e é interessante que o Brasil é dito que é um cadinho é um grande laboratório porque repara se uma coisa é igual o tempo todo esta coisa não evolui se o filho é igual o pai que é igual o neto não vai haver evolução então para que haja evolução é preciso haver uma mistura aquilo que falavam há um tempo atrás o nazismo pregava a raça pura imagina a raça pura você atingir a raça pura atingir o que era considerado a perfeição ora se você atingisse a perfeição acabou a evolução as religiões elas não aceitam a ideia da raça pura porque a religião ela sempre crê na melhoria do ser humano então se podemos melhorar não podemos estagnar como uma raça e como que a raça se modifica na mistura é na mistura das raças que nasce uma nova raça que vai se misturar com outras e nascerá uma nova e uma outra raça e o Brasil é lindo porque o Brasil veja o português chegou aqui não tinha o menor pudor em se relacionar com a negra a portuguesa com o negro com o índio com a índia o índio com o negro com a índia sem o menor pudor e isso é lindo porque é na mistura que vai se chegar a uma raça melhor diferente por exemplo do inglês que foi para os Estados Unidos e não se relacionou com o índio não houve mistura foi para a Austrália não se relacionou foi para a Índia não se relacionou foi para todos os lugares até mesmo o francês também não se relacionou o português ele nesse povo ele é fantástico porque é um povo muito sexualizado e aonde chega ele sai se relacionando com todo mundo e será que isso foi por acaso ou será que isso já não passava de um grande plano da espiritualidade teríamos que ser colonizados pelo português e aqui seria o cadinho de haver a grande transformação do nascimento da nova raça na mistura de todas as raças nasce uma nova raça que a gente à luz do rata não tem e a luz e e a luz e e e Obrigado.